O que é isso, galera? Semifinal, Game of Skate 2.5, 2.5. No lado direito, Paulinho, Paulo Roberto, P. Robb. Lado esquerdo, Japonego. E vamos ao Jockey in Boa pra ver o que começa. Japonego, começa. Música Vai, 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 vai. O que é que é empacado? Estou louco? Uhul... A gente joga rápido. Uuuuh... É que chama essa mandosa. Uooooooh... Néxas. É, é o Paulinho. Finalista... Japoneiro, blind japonês, vamo lá!